E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch para passar carro anti-aéreo mod para o seu amigo e o com com roda mod para o amigo? Bora lá então pessoal! Esse com aqui é do meu amigo Victor. Agora eu vou lá no meu Bunker. Nós dois precisamos ter o mesmo Bunker. Essa dica aqui foi passada pelo nosso amigo inscrito do canal Mega Gamers. Muito obrigado pela dica bro! Agora o meu amigo Victor vai entrar aqui dentro do com dele e vai ficar nessa posição de frente para a porta de trás, a porta de saída. Ele vai ficar aguardando aí. Eu vou lá para o meu com, estou entrando aqui no meu Bunker. O meu com tem a roda mod, eu também tenho o carrinho com roda mod. Como o Victor não tem, eu vou passar para ele primeiro o caminhão, depois vou passar para um outro amigo o carrinho, ok pessoal? No mesmo vídeo, então não pule o vídeo. Eu vou aqui na frente na porta de saída do meu com, vou ficar de frente para ela. Meu amigo Victor vai se registrar como chefe e ele vai me mandar um convite para entrar na associação dele. Eu fico nessa posição. Ele já se registrou, já me mandou o convite. Eu vou abrir o convite dele, vou um pouco mais para trás. Eu vou aceitar o convite do meu amigo e vou correr para a porta de saída. Na hora que der tela preta, eu falo já, eu falo já e ele vai se aposentar. O meu amigo fica lá na tela para se aposentar, na tela de alerta. Vou aqui para trás. Aceito o convite, corro para a porta, tela preta já, meu amigo se aposentou. Vai dar uma bugada. E o meu amigo vai aparecer dentro do meu com, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Vejam aí no minimapa que o meu amigo aparece dentro do meu com. Agora ele vai sair do meu com, ele vai sair do com dele, só que ele vai entrar dentro do meu bunker. Para ele, ele está dentro do com, do com dele. Olha que glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Olha, ele apareceu aqui. Agora ele vai ali no mecânico e vai fazer uma modificação no com, na carreta. Ele vai trocar a cor. Reparem bem no canto superior esquerdo da tela, que vai aparecer que eu estou fazendo a modificação. Mas, na verdade, quem está lá é o meu amigo. Olha que demais, pessoal. Logo que ele mudar a cor, ele vai sair do menu, ele já pode sair do menu, do mecânico. E aí ele precisa trocar o traje. Para salvar o com, é bem fácil, é simples assim. Já para o reboque antiaéreo, é um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês, já já, como faz para o reboque antiaéreo. Então, não pule o vídeo, porque tem várias dicas importantes que vocês vão conseguir fazer de primeira. Aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, pessoal. Meu amigo Vitor, agora ele vai mudar o traje dele. Vai fazer uma modificação no traje. E vai esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela dele. Aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Carregou a bolinha laranja, o meu amigo vai fechar o jogo. E vai voltar para o jogo. Eu vou lá fora, ficar aguardando o meu amigo voltar aqui para a sala. Então, eu vou dar um corte no vídeo. E vou voltar já já com o meu amigo aqui na sala. Ele já voltou. Agora, ele vai me mandar um convite para entrar no bunker dele, apenas para mostrar para vocês que o com dele já ganhou a roda mod. Olha que demais, pessoal. Vou mostrar para vocês aí que o com dele já está com a roda mod. Na sequência, eu vou dar um corte no vídeo e vou passar o carrinho, o reboque antiaéreo, para o meu outro amigo, o D-Prime. Bora lá então, pessoal. Chegando aqui no bunker do D-Prime, nós temos o mesmo bunker. Eu vou mostrar para vocês o carrinho antiaéreo ou o reboque antiaéreo dele. Sem roda mod. Ele vai entrar na traseira do com dele e vai ficar de frente para a porta de saída. Ele não fica encostado na porta, pessoal. Ele fica só de frente. Eu vou lá para o meu bunker. Vou entrar dentro do meu com. É nessa posição que o D-Prime está, de frente para a saída. Eu vou aqui, nessa outra porta de saída. Meu amigo vai se registrar como chefe e vai me enviar um convite para entrar na associação dele. Ele acabou de se registrar. Vai me mandar o convite. Assim que ele mandar o convite, eu vou abrir o celular, abrir o convite. Eu vou aceitar o convite dele e vou correr para a porta. Na hora que der tela preta, eu vou falar já. E meu amigo vai se aposentar. Ele está na tela de alerta para se aposentar. Aceita o convite e corro para a porta. Tela preta já. Meu amigo se aposentou. Vai começar a carregar a minha tela. Eu vou aparecer dentro do meu bunker. E o meu amigo vai aparecer dentro do meu com. Vejam no minimapa, pessoal. Ele está dentro do meu com. Agora eu vou pedir para ele sair. E ele vai aparecer dentro do meu bunker. Ele vai aqui no mecânico. Assim que ele entrar no mecânico, no menu, vai aparecer que eu estou modificando. Ele vai primeiro na carreta do com. Ele vai trocar a cor. Ele está lá no menu. Quero lembrar vocês que as camisetas oficiais HuntersClan já estão disponíveis no site www.huntersclan.com.br Ele trocou a cor. Agora ele vai clicar no carrinho, no reboque antiaéreo. Vai dar uma bugada. Ele vai ser expulso do menu. Agora, pessoal, ele vai trocar o traje dele. Depois de trocar o traje, nós dois vamos sair fora do bunker. E lá fora, o meu amigo vai solicitar o reboque antiaéreo. E já vai aparecer, vai dar uma piscada no mapa, o reboque antiaéreo dele já com a roda mod. Vejam só, pessoal. Ele vai solicitar o reboque antiaéreo. Vai aparecer do lado direito aqui. Vai dar uma piscada mesmo. Ali. Isso quer dizer que deu certo. Agora, o meu amigo vai fechar o jogo e voltar para o jogo. Se você precisa de ajuda para fazer glitz, entre em algum dos nossos comandos. Os links dos nossos comandos estão na descrição desse vídeo. Entre também na comunidade HuntersClan na PSN. Ou então, coloque aí em comentários o seu ID e a plataforma que você joga e peça ajuda. Perfeito, pessoal? Vou dar um corte no vídeo. E aparecer quando o meu amigo já voltou aqui para a sessão. Ele já voltou para a sessão. Vai me convidar para o bunker dele. E eu vou mostrar para vocês que o carrinho antiaéreo dele, o reboque, já é novo com roda mod. Glitz, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Tá aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Apolo 69 E aí E aí E aí E aí Boa, 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 boa.